Ficou aquele gostinho de que de fato dava para sair também com os três pontos hoje pela atuação da equipe, boa noite. Boa noite, boa noite, prazer em falar com vocês. Eu acho que sim, em alguns momentos sim, né? Eu acho que nós tivemos hoje muitos erros técnicos em alguns momentos do jogo, né? No primeiro tempo, principalmente, roubamos acho que várias bolas ali que faltou ligar, acertar esse passo final para que daí a gente pudesse deixar o companheiro numa boa posição para finalizar, para fazer o gol. Faltou acho que um pouquinho disso na primeira etapa. Na segunda voltamos, voltamos bem, organizados também, tendo a bola. Fizemos um gol do que nós havíamos comentado que podia sair hoje, né? De bola no espaço ali, uma bola parada nossa para que a gente atacasse essa bola, conseguimos. E depois acho que faltou um pouquinho mais de tranquilidade para que a gente pudéssemos concluir, né? Nesses contra-ataques aí o resultado. Mas enfim, no final eles conseguiram o gol de empate, uma equipe com investimento altíssimo, uma equipe muito qualificada, né? Acho que daqui a pouco ainda pode não ter encaixado o que eles pensam, mas de peças assim, se nós termos falar. Uma equipe muito qualificada. Então acredito eu que levar um ponto daqui vai ser de suma importância para a nossa sequência. A estratégia, professor, para a escalação inicial hoje, ela foi também... Você teve isso no primeiro tempo. Faltou só um pouco mais de capricho ali. Com certeza. Perfeita a sua colocação, Rodrigo. Isso que nós visualizamos também, de termos isso, né? Tivemos um problema com o Daniel, né? Simplesmente estomacal, porque senão também acho que não teria motivo de mexer nessa situação da equipe que vinha. Acredito eu que faltou também, no primeiro tempo ali, o Maico entrar um pouquinho mais, né? A gente acionar ele em alguns momentos ali para que explorássemos essa velocidade dele. Como você falou, eles dão essa margem de contra-ataque. Faltou a gente aproveitar mais, termos mais competência para termos aproveitado melhor. O senhor falou no nome do Maicon aí. Ele e o Márcio acabaram substituídos ainda no intervalo, né? Foi opção mesmo, assim, técnica pelo desenho do jogo ou eles tiveram algum tipo de problema? Não, o Márcio foi o cartão amarelo, né? Ele tomou o cartão amarelo, ia ter bastante confronto, aí nós não queríamos arriscar para ficar com o jogador a menos, né? E o Maico, eu acho que ele esteve abaixo do que ele vem apresentando, né? Nas últimas atuações. Isso também é uma situação normal, né? Sempre que você vai conseguir. Então tentamos dali ganhar o Rafael Silva, que é um outro homem de mobilidade, com força. E trouxemos o Felipe para o lado para a gente ficar forte. E acredito eu que surtiu efeito no segundo tempo dessas trocas. Agora tem mais um compromisso fora de casa, né? Daqui de Salvador, vocês já vão direto para Fortaleza, já concentram lá também. Como é que está a questão da preparação, né? Vocês vão treinar aqui, vão treinar lá? Não é para esse jogo ou, professor? Não, não. Viajamos já amanhã, né? Amanhã já vamos. Então amanhã pela manhã, quem não jogou faz uma atividade no hotel. E após isso, após o almoço, né? Viajamos, chegamos lá à noite. Aí segunda-feira retornamos às atividades. Quem jogou o maior tempo é só descanso. Essa partida contra o ferroviário, professor, dá também para a gente esperar uma atuação parecida ou nesse mesmo nível até melhor do que o ABC apresentou aqui hoje contra o Vitória? Ou o time do ferroviário também, ele requer uma estratégia diferente para o jogo? É, vamos estudar. É uma equipe muito competitiva, rápida, veloz do ferroviário. Uma equipe que compete muito. Nós sempre queremos ter atuações boas, né? Estarmos em evolução, evoluirmos a cada jogo para que a gente possa estar sempre melhor e termos uma margem de segurança boa. Então é isso que pretendemos, né? Em tantos jogos fora de casa, iniciamos, acredito eu, que iniciamos de uma boa maneira, de uma boa forma e principalmente somando pontos que isso é fundamental para a sequência. O Matheus Anjos, né? Está de fora já há alguns jogos, teve esse problema muscular aí, grau 2. Você acha que o Rafael tem conseguido também, né? Suprir bem essa ausência do Matheus. Ele consegue desempenhar funções, características parecidas com o que o Matheus vinha entregando antes? Sim, mas é diferente as características, né? O Matheus tem mais a característica de um armador, de um criador. O Rafael é mais de um meio atacante, com mais mobilidade um pouco. Eu vejo que o Rafael pisa na área, você ganha bola aérea com o Rafael, ofensiva, defensiva. Então ele ajuda também bastante ali. Então acredito que ele tem feito bons jogos, né? Dentro das suas oportunidades e está crescendo pouco a pouco também. Ok, professor, obrigado.